Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turgunier. Paulão Guedes ligou a impressora. Veja, até que ele foi tímido da impressão. É o que eu falo, se fosse um guido mântega da vida ou um seguidor do cirão das massas da vida lá, já estaríamos em ritmo frenético de jogação do seu dinheiro no lixo. Porque embora o governo possa inventar dinheiro do nada, ele não cria valor do nada. Na verdade, ele não cria valor nunca. O valor dos ativos e serviços disponíveis na sociedade não mudam quando o governo cria mais dinheiro. O que acontece, lógico, é o que dinheiro que está na sua mão perde um pouco de valor. Paulão acabou ligando a impressora também, o que é ruim, claro, mas pelo menos ele foi contido. Imagino que não haveria como não ceder as pressões políticas nesse momento. É muito barco de cacique da máfia bananense fazendo água nesse nível de pressão política ou ele imprime algum dinheiro ou iriam matar o cara. O total da conta até aqui foi de 150 bilhões. Mas vamos às medidas na prática porque, na verdade, é menos pior do que parece. Esses números estão arredondados, tá? Se você quiser achar os valores exatos, tem aí em algum lugar. 85 bilhões, a maior parte, para o adiantamento do 13º de aposentados e pensionistas. É algo que o governo teria que pagar esse ano de qualquer forma e está apenas adiantando esse valor para o pessoal ter alguma reserva nesse momento de aperto. 5 bilhões para o SUS diretamente, para compras emergenciais e outras despesas, trata-se novamente de dinheiro que era uma parcela do fundo do DPVAT que iria, de qualquer forma, custear o SUS, isso está sendo apenas adiantado nesse momento. E, finalmente, 60 bilhões de adiamento da cobrança do FGTS do Simples Nacional, ou seja, empresas vão poder atrasar tais impostos por 3 meses sem nenhum problema, pode pagar tudo mais adiante. 3 meses eu acho pouco, eu não sei se a atividade econômica retoma nesse momento, então vamos ver no que isso dá. Ou seja, em tese, ele só reorganizou pagamentos que já seriam feitos de qualquer forma. Isso não muda o fato de tornar dinheiro um pouco mais abundante agora, ou seja, é lógico que ele gerou dinheiro do nada neste momento, mas pelo menos é uma conta que fecha no fim do ano. Até aqui, não se falou de nenhuma ajuda para o setor aéreo, hotéis, ônibus e outros setores que claramente vão sofrer o pior dessa crise. Lógico, vai ser ruim para todo mundo, a menos que você seja fabricante ou comerciante de álcool gel e máscara cirúrgica, você vai passar a perda. Veja, supermercados estão se dando bem com o boom das compras agora, mas isso é temporário. Essa montanha de papel higiênico que o pessoal comprou agora vai levar meses para ser usada, ou seja, a gente tiver um aumento agora dos negócios, mas isso vai ser seguido de uma baixa de vendas mais adiante, quando o povo consome o que estocou. Eu mesmo fiz alguma reserva aqui em casa, como eu falei lá nos primeiros vídeos meus, lá em janeiro, em que eu comentei esse vírus. O objetivo não era fazer um prep para o fim do mundo, estocar alimentos por 6 meses, mas sim ter alguma reserva de comida para suportar uma eventual falta de itens no mercado, além de comprar um pouco mais para diminuir o número de idas ao supermercado. Quem seguiu meu conselho está um pouco mais tranquilo agora. Quem não seguiu, também não precisa se apavorar. Álcool gel nem é tão importante assim, lavar as mãos é até mais eficiente. Lógico que fico preocupado com o vírus, não quero pegar doença agora, estou com minha agenda cheia, não estou preparado para um evento da magnitude de uma pneumonia, mas sinceramente, minha preocupação maior nesse momento é a economia. Já estava na cara há muito tempo que governos do mundo todo vinham injetando dinheiro para manter otimismo no mercado desde 2008. Todo mundo sabe que isso tem uma hora que vai acabar, uma hora ou outra teríamos uma crise séria. E eu temo que o vírus serviu apenas como uma bela desculpa para os governos para tal crise. Veja, que ia dar merda, ia dar merda de qualquer jeito. Mas é muito melhor dar uma merda agora quando Trump pode falar na eleição dele que deu merda por causa do vírus. A equipe econômica do Bulbasauro também pode dizer que deu merda por causa do vírus. É melhor para todas as máfias. Lógico, não vai ser bonito de ver, mas era algo inevitável. Ultimamente, os governos americanos têm criado dinheiro do ar, 1.5 trilhão, 700 bilhões, e assim mesmo não conseguem manter o otimismo. Isso sem nem chegar no problema real, a economia vai entrar em recessão simplesmente porque as pessoas vão ficar em casa um tempo enorme. Estão falando que essa coisa de precisar ficar em casa vai durar até agosto, já pensou nisso? No mínimo. Tem gente falando em 2021. Mesmo o ursinho polândia e capopilândia do sul, conhecidos por estatistas como China e Coreia do Sul, já tem diminuição de casos, mas ainda não tiveram coragem de liberar geral, de falar para o pessoal que pode voltar à vida normal. A China chegou a acabar com a quarentena em duas cidades grandes próximas a Wuhan, mas um dia depois voltou a impor quarentena. O fato é, vamos gastar menos por um longo tempo simplesmente por não termos opções de fazer outra coisa. Viagens para o exterior e mesmo aqui dentro de banânia vão ficar complicadas. Em uma sociedade anarcocapitalista, isso significaria claramente uma crise. Não tem como evitar essa crise porque simplesmente o consumo caiu absurdamente e vai se manter baixo por um tempo longo. A questão é, qual é a melhor forma de sair dessa crise? Certamente seria deixando o mercado se ajustar. Empresas vão quebrar, investidores vão se dar mal, mas rapidamente as coisas voltariam com mais facilidade no lugar. O problema disso? O problema disso é que isso mexe com a classe alta, com os aristocratas socialistas do Leblon. Quando algumas empresas falirem e outras tomarem um lugar dessas, pode ser que não sejam as mesmas pessoas dando as cartas, entendeu? Deu uma arejada no andar de cima. Então vai ter muita gente pressionando o governo para que ele roube os pobres mais um pouquinho para ajudar os ricos a atravessar essa crise sem precisar vender o iate. O governo é uma máquina de gerar privilégios para políticos e seus amigos. Inúmeras grandes empresas em banânia já sobrevivem normalmente já de apoio do governo. As poucas que caminham com as próprias pernas já não vinham bem. Viemos de uma supercrise na eleição da Dilma em 2015, depois de uma mini crise do Joesley Day em 2017, então ninguém estava em voo de cruzeiro funcionando bem e tranquilo. O que tinham eram empresas melhorando na crise, começando a sair do sufoco, começando a crescer de novo. Então óbvio, vai ser clara a pressão em cima do cara para salvar geral. Certamente alguma coisa ele vai acabar tendo que salvar. Não tenha ilusões, esses 150 bilhões foi só o início do pacote, foi só um cartão de visitas para dizer, olha, vamos dar dinheiro. Espero para o bem do Sr. Bovino Gadoso, que ainda acredita em real, que o resto da ajuda seja moderada. Que Paulão deixe quebrar todo mundo que não conseguisse manter. Vai ser ruim, lógico, mas é a saída mais rápida para o outro lado. Porém, sendo realista, se Paulão bater o pé mesmo, como disse, apagam ele ou então derrubam Bulbasauro por causa disso. É gente demais com interesse demais nisso para deixarem barato. Paulão precisa comprar um colete a prova de balas bem grosso também. E para quem não é grande investidor, não tem grande empresa, só quer sair do outro lado bem, o negócio é calma e bitcoin. Não, não estou dando dica de investimento, estou dando dica de sobrevivência. Porque se esse castelo de cartas que virou economia mundial baseada em moeda fiduciária desmanchar no ar, o que é uma possibilidade, só vai sobreviver quem tiver moeda que não depende de governo. Obrigado pela audiência, se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe o vídeo em suas redes sociais, facebook, twitter e outros, porque isso ajuda a dar alcance ao canal. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.